Oi gente, aqui é o Bandage4655 e agora nós vamos com a gente peraí, vamos ver isso aqui como eu falei, como fazer Tânio, depois daquele episódio dos piratas, como fazer Tânio, Enchanted Woods como é que a gente faz? Primeiro vocês vão precisar de um Tumic Infuser vocês vão precisar de Stone Slab Stone e ferro ok, a gente bota o Tumic Infuser aqui e depois você pode botar um caldeirão ao lado ou caso você queira fazer uma conexão ou qualquer coisa assim você vem e bota o seu onde você quiser assim aí como a gente vai fazer? Primeiro, pra que serve esse caldeirão? esse caldeirão vai pegar energia pro Tumic Infuser aí como é que a gente faz? taca algum objeto se não queira tipo por exemplo o Durt tem muito Durt que aí e aí ele vai fazer energia pro Infuser como fazer primeiro o Tum né o que é o Tumic que é aquele minério primeiro você tem que botar o ferro aqui e aí qualquer tipo de Crystal menos o Tumic Crystal aí você bota e vai começar a fazer quanto mais coisa você botar mais rápido ele vai subir e vai fazer o Tum agora e com o Dupy Crystal vocês também podem fazer outras coisas ou até mesmo usar como minério o Dupy Crystal vai sair do Vis Crystal quando depois você tiver feito e aqui tá o Tum bem agora eu vou falar como é que se faz o Enchanted Wood primeiro como você bota energia aqui e aí você vai botar assim como o Tum ao lado o Great Log Wood onde você acha nas florestas faz o Enchanted Wood pra você pegar nunca fica no Caldeirão porque se fosse no Survival como se fosse você pode perder a vida ou porque o próprio Caldeirão vai fazer com que você fosse energia ou seja vai tirando seus corações bem agora como fazer o novo o Enchanted Wood que eu já tinha agora que eu já lhe mostrei mas tem o novo que é o Silver Enchanted Wood você vai fazer o mesmo processo igual o Tum igual o outro você bota o Silver Wood aqui taca energia é fazer a gente até Silver Wood que é um pouco mais lento o processo porque quanto mais novo mais lento é o processo normalmente ou com o Great World Look sai 5 aqui sai de 1 então é isso pessoal tchau 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 Obrigado.